Vou descer rebolando Senta na cabecinha, senta, senta na cabecinha Vou sentar bem gostosa Novinho se prepara e eu vou entrar no suor Vou sentar gostosa, vou quicar gostosa Vou pular novinho em cima da sua piroca Vou sentar gostosa, vou quicar gostosa Vou pular novinho em cima da sua piroca Olha a via, senta no gostoso Você senta sentando na pica A vinha safada do prédio de novo Veja o ganó, veja o ganó Olha a via, senta no gostoso Você senta sentando na pica A vinha safada do prédio de novo Veja o ganó, veja o ganó Porque eu cheguei no pistão Com as minhas amigas Zoando o platão Louca, tchau de balinha Então preste atenção novinho Que o pique é esse Vou descer rebolando Fazendo o meu macete Se eu sou na sua pica Vou te fazer bem melhor Caralho, caralho Se eu sou na sua pica Vou te fazer bem melhor Caralho, caralho Vou descer, 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 recém rebolando Vou descer, 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 recém rebolando Silêncio! Arrebenta a cabeça na pica Vou que caga, 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 caga gostosa Vou sentar gostosa Silêncio Arrepeta a cabeça na pica Vou pular no vinho Vou pular no vinho Em cima da sua piroca Silêncio Vou sentar gostosa Vou quicar gostosa Vou pular no vinho Em cima da sua piroca Vou sentar gostosa, vou quicar gostosa Vou pular novinho em cima da sua piroca Piroca, 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 piroca Vou pular novinho em cima da sua piroca Piroca, 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 piroca Em cima da sua piroca, 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 piroca